A cada dia que passa, fica mais real que a possibilidade do presidente Jair Messias Bolsonaro perder a eleição no primeiro turno para o ex-presidente Lula é factual. E mesmo que ele consiga passar para o segundo turno, a derrota é praticamente certa. Por isso, além de preocupação em relação a como fará o processo de campanha em 2022, inclusive chegando até a contactar uma equipe de profissionais, diferente do que aconteceu em 2018, quando basicamente deixou sua campanha na mão de Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, e o que a gente chama de milícias virtuais nas redes sociais, que inclusive depois viraram até mesmo o foco de investigação tanto da justiça e do STF, no inquérito que investiga ali o que aconteceu no pleito de 2018, quanto na CPMI das fake news. Agora, uma informação muito preocupante veio à tona em uma reportagem divulgada na revista Veja de que o presidente Bolsonaro teria se reunido com autoridades ligadas à Polícia Federal no final de novembro para tentar culpar a esquerda pelo atentado cometido contra ele pelo Adélio Bispo. Lembrando, inclusive, que a polícia já investigou em mais de uma oportunidade o processo, ficou claro que o Adélio agiu sozinho, inclusive o próprio presidente da República não recorreu da decisão da Polícia Federal. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui, porque isso preocupa, já que a gente sabe que o presidente Bolsonaro tem tentado ressuscitar de alguma maneira a questão da facada que ele sofreu, em especial agora no começo do ano, que ele já foi internado de novo com obstrução intestinal, alegando que isso aconteceu por causa da facada que ele sofreu e que foi a esquerda que mandou matar ele. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui, porque além dessas conspirações, podem surgir novas até a corrida eleitoral de 2022, já que o presidente Bolsonaro tem enxergado cada vez menos a possibilidade de sua ida ao segundo turno, e caso aconteça a saída, a possibilidade de derrota é praticamente inevitável. Bora para o vídeo. Pois bem, meus amigos, o presidente Jair Messias Bolsonaro está tentando ressuscitar o caso Adélio Bispo. Em reportagem publicada na revista Veja pela Larissa Borges, ficou claro ali algumas informações de que o presidente Bolsonaro teria se reunido com autoridades policiais em novembro de 2021 para tentar relacionar a esquerda com o que aconteceu com ele em 6 de setembro de 2018. A reportagem que eu vou citar para vocês aqui foi publicada na revista Fórum, que teve como fundo de fonte ali a matéria publicada na Veja, e aqui o título traz o seguinte. Caso Adélio, Bolsonaro fez reunião secreta com investigadores para tentar culpar a esquerda. Em busca de uma nova forma de vincular Adélio Bispo à esquerda e culpar os comunistas, entre aspas, pela facada que recebeu em juízo de fora, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com investigadores do caso no Palácio do Planalto no início de dezembro do ano passado. Entre o final de novembro e início de dezembro teria sido essa reunião. Segundo a reportagem da Larissa Borges na Veja, o objetivo do encontro nunca revelado na agenda presidencial era pedir que policiais considerassem novas hipóteses de apuração envolvendo Adélio, que esfaqueou Bolsonaro às vésperas do primeiro turno das eleições em 2018. De acordo com a reportagem, no mundo das conspirações bolsonaristas, uma das novas linhas de investigações discutidas na reunião em dezembro foi a hipótese de Adélio ter utilizado, vai ouvindo, um jatinho com o prefixo frio para se deslocar até a cidade mineira e desferir o golpe de facada contra o presidente. Outra conjuntura aventada no passado, mas agora revisitada por apoiadores do presidente da república é a de que o crime teria participação do primeiro comando da capital, ou seja, a esquerda comunista junto com o primeiro comando da capital para poder tentar matar o Bolsonaro, pelo menos é o que ele tenta trazer. Isso está vindo, gente, com força por um motivo claro. O que aconteceu? O presidente James Bolsonaro tem tentado reviver o fantasma do Adélio Bispo e da questão de que a esquerda tentou ceifar a sua vida porque ele já percebeu que não há alternativa para ele dentro do debate político. Se em 2018, por exemplo, ele se fez valer do pós-facada para não comparecer aos debates, mesmo recebendo autorização médica para participar de debates, agora não existe mais essa alternativa porque o principal elemento a depor contra o próprio Bolsonaro é os péssimos números do seu governo. Governo esse que não inclui os pobres, por exemplo, no processo político, que só pensam no empresariado e que tem tornado o Brasil um país de quanto pior, melhor. Agora ele está percebendo a ascensão do ex-presidente Lula nas pesquisas eleitorais, tem se desesperado, inclusive vai sair até um vídeo aqui no canal muito em breve, já que o PL, o Valdemar da Costa Neto, o Flávio Bolsonaro, tem se articulado para, diferente de 2018, montar ali uma equipe profissional para fazer uma campanha na tentativa de reeleger o presidente Bolsonaro. É muito pouco provável que essa reeleição aconteça, para não dizer impossível, mas a gente está vendo aí que o presidente Bolsonaro está sentindo os golpes que a movimentação de esquerda tem ocasionado nele, tanto em relação à ascensão do ex-presidente Lula nas pesquisas eleitorais, quanto também os cenários ali de governadores de estados, onde a gente tem alguns estados ali que os governadores eram ou continuam ligados ao Bolsonaro de alguma maneira, aqueles que não abandonaram o presidente estão perdendo ali a pesquisa de intenção de voto e isso vai deixar claramente o Bolsonaro sozinho depois do que acontecer no pleito de 2022. Vale lembrar que apesar de o Bolsonaro concorrer à eleição de 2022, apenas um de seus filhos irá concorrer ao pleito desse ano, que é o Eduardo Bolsonaro, já que o Flávio, como senador, tem um mandato de 8 anos e o Carlos Bolsonaro foi reeleito no pleito municipal em 2020. Provavelmente, no pós-eleição de Bolsonaro, o seu caminho será a prisão, por causa de todos os possíveis crimes cometidos durante toda a sua carreira como parlamentar e agora como presidente da República, que tiveram, inclusive, agora crimes que chamaram mais atenção por conta das suas ações e ou omissões durante a pandemia da Covid-19. Eu queria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês sacam dessa situação do caso Adélio, eu queria que vocês compartilhassem com outras pessoas também informações relacionadas a esse vídeo aqui, e pra vocês entenderem o que é que o Bolsonaro tá tentando fazer pra aparelhar o Estado em seu favor. Ele não percebeu ainda que as Forças Armadas, que até outrora estava do lado dele, agora pulou fora do barco, de certo modo, também. Ele não consegue ter um vice pra determinar ali como seu vice, o Mourão não quer ser vice dele de novo, o Braga Neto, que era apontado recentemente como vice, já tá pulando fora também, e agora sobrou pra ministra Tereza Cristina ser apontada como possível vice-candidato a presidente da República, uma chapa com o Bolsonaro, sem citar, inclusive, que o próprio Silas Malafaia, líder religioso que é bolsonarista, que é apontado, inclusive, como um possível nome para ser vice-candidato a presidente numa chapa do Bolsonaro, é uma possibilidade que pode vir a realmente acontecer. Mas só pra vocês entenderem, se em 2018 também faltavam pessoas interessadas em ser candidatos ali em uma chapa com o Bolsonaro, agora o cenário é pior, já que a onda que elegeu ele em 2018, não só tende a não elegê-lo de novo, como também tende a não fazer mais o mesmo número de deputados nessa onda que nem mais marola é. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa situação do caso Adélio, compartilha esse vídeo com outras pessoas, comenta também o que você acha dessa situação do Bolsonaro querer agora contratar especialistas para poder fazer uma campanha mais técnica e séria, sem supostamente as fake news, e se você puder colaborar com o nosso trabalho, colabore, já que o nosso trabalho aqui é independente, e quanto mais pessoas colaborando com ele, melhor. Passada essas informações para vocês, como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo, Cabeça Vazia e Oficina para Bolsonaro.